Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Já ouviu essa expressão? Embora Einstein tenha dito isso três séculos atrás, ela não poderia ser mais atual. Depois de compreender o ciclo de vida do nosso produto, ficou muito claro que precisávamos mudar. E foi aí que começamos uma nova etapa. Bom dia, pessoal! Já estamos todos cientes, tão importante quanto crescer é trabalhar com o máximo de aproveitamento dos recursos, o mínimo de desperdício e pensando em todo o ciclo de vida do nosso produto. Então hoje partimos para o segundo passo, revisar a estratégia atual da empresa. Cada empresa é como um barco navegando no mar, com um destino onde ele deseja chegar. No meio do caminho, ele pode perceber que aquela rota não é como o esperado, já não é tão segura. Mas antes de acertar o leme, primeiro precisamos revisar e entender todo o caminho que foi planejado. Por isso, alguns pontos precisam ser revistos. Qual a missão, visão e valores da empresa? Em quais mercados ela atua? Quais os pontos de venda? E os objetivos curto, médio e longo prazo? Por último, quais estratégias foram traçadas para alcançar esses objetivos? Para ajudar nessa análise, vamos colocar no papel o modelo de negócio de como a empresa funciona hoje. Todos conhecem a ferramenta Canvas? Já ouvi falar, mas não sei muito bem como se aplica. O Canvas consiste em uma planilha com nove blocos que representam elementos chaves de uma empresa. É uma maneira bem prática de visualizar em apenas uma página o modelo de negócios da empresa, de uma forma lógica e visualmente mais simples. Após preenchido, esse quadro vai nos ajudar a tomar novas decisões. Muito bom! Então agora, mãos à massa! Bem, agora que finalizamos o Canvas, é hora de identificar pontos fortes e fracos. Visualizem todos os processos da empresa e procurem identificar o que é um problema e o que funciona bem. As atividades dentro da empresa geram impactos e eles podem ser bons ou ruins para os objetivos do negócio. São forças ou fraquezas? Eu acho que a gente não inova tanto quanto deveria. Precisamos criar novos produtos para novos mercados, sabe? É, oferecemos os mesmos produtos desde que a empresa começou. Alguns clientes já reclamaram e até perdi vendas. Hum, isso é uma ameaça. Hoje, a gente descarta o resíduo todo misturado. Aliás, nem sabemos o que e nem quanto produzimos. Acho que isso é um desperdício, né? Poderíamos reutilizar de alguma forma. É, o impacto disso não é bom. Temos fácil acesso à matéria-prima e uma relação muito boa com os fornecedores. Opa! Boa! Nosso relacionamento com os fornecedores é legal, mas precisamos encontrar outros que também estejam preocupados com a sustentabilidade. Ou treinar os atuais. Podemos ainda fazer parceria com institutos de pesquisa para desenvolver novos materiais. Legal, né? Vamos anotar isso aqui. Muito bem! Já sabemos que impactos são ameaças e quais são oportunidades para o sucesso do negócio. Do primeiro passo até aqui, já identificamos muita coisa. E podemos então ajustar o leme do nosso barco. Ou seja, definir uma nova meta para o negócio. Uma coisa é certa. Não vamos mais apenas fabricar camisetas. Vamos refletir valores ambientais e sociais através de nossos produtos, levar as pessoas a repensar as suas atitudes, compreender os impactos de suas escolhas no mundo. E isso vai acontecer de dentro para fora da empresa. Na medida em que adequamos nossos processos, reduzimos as perdas, otimizamos o uso da matéria-prima. Nossa meta é adequar o nosso posicionamento para ocupar 15% do mercado. Precisamos de uma equipe capacitada para esses desafios, principalmente os designers. Ótimo! Tudo anotado. Onde queremos chegar, ideias de produtos, novos mercados, estratégias. Temos um bom plano! Com base em tudo aquilo que conversamos naquele dia, assumi um compromisso. Em cinco anos, minha empresa seria percebida como sustentável, garantindo a entrega de produtos que respeitassem as pessoas e o meio ambiente. Para chegar lá, era preciso muito trabalho, mas estava disposto a encarar os desafios e mexer no modelo de negócios da empresa. Mas isso... Ah, isso é papo para o próximo encontro. Até lá! Música Música Legenda Adriana Zanotto